O senhor Walt Disney É Walt Disney Eu nasci na Paraíba, né? Sou assim de cinco irmãos Walt Disney, Sid Disney, Flavisney e Paul McCartney Paul McCartney? Não, McCartney Quando esse interfone toca Pode ser gente fofinha e educada Walt Disney, vem cadastro pra você dar um culinho aqui em casa É que eu tô sozinho aqui na portaria, não posso deixar a portaria sozinha De bolo de lá, minha ancha Bom dia, Drandelaide Vem, vem, vai no cinema Pode ser gente completamente descontrolada Eu vou ver, meu Deus, acuda aqui Solte o homem, Laurizense Largue ele, Laurizense Não, minha filha Ela bateu no José Aldo Às vezes, rola até uma cantada Aqui, você é sua mulher? Isso, o Roosevelt, tu é minha irmã, rapaz Irmã da irmã da sua mãe? Vai ser sua irmã da sua mãe? Mas tem gente que é levemente folgada Ou muito chapada Ela tá alegre, né? Vocês querem um brownie? Chocolate? Afinal, o meu trabalho de porteiro é uma comédia rasgada Quietinha, quietinha Calminha Um assalto, meu amigo Ai, minha nossa senhora Vocês sobem, dependam os apartamentos Vocês são casados? Tá roubando o prédio Meu Deus do céu, tá roubando o prédio É sério? Tem gente que fazer uma dancinha pro Tik Tok Tipo, a dancinha do assalto Não adianta vir com bacharia O que isso tem a ver com o ocorrido? O senhor me pediu pra contar tudo Mas é tudo, né? Mas aí eu já não conheço tudo que não é tudo Você fica aqui Eita, molesta! Você precisa se cuidar, pai Não, não se preocupe comigo não, minha filha Ser porteiro é assim mesmo Tchau, Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau Sou eu mesmo, minha gente O porteiro Valdez Ney Quer dizer que a senhorinha, ela estava fumando Orégano Mas ninguém fuma orégano Cigarro O cheiro era... Gordão Dadá Oi? Gordão Garão Gordão Zarão Gordão Zarão Oh, porteiro Tô ligando pra te avisar